Nesta vida Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Minha vida sem você É como o céu sem nenhuma estrela Não consigo mais ficar Nem mais um segundo sem o teu olhar É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Ela desligou E com certeza não gostou De ter sido incomodada Em plena madrugada Pelo seu ex-amor É melhor não insistir Vou tentar dormir agora Ela não quis falar nada Pelo jeito está cansada Eu ligando toda hora Eu só queria dizer Eu só queria dizer Que eu não te esqueci Que apesar de tudo Eu ainda sou Seu apaixonado Eu só queria ouvir Ela também me dizendo Que não me esqueceu E que o desejo seu É estar a meu lado O dia amanheceu Eu não consegui dormir Fiquei pensando no pior Talvez seja melhor Eu deixar e desistir Já deve ter alguém Num lugar que era meu Dormindo ao lado dela Fazendo amor com ela E por isso me esqueceu Eu só queria dizer Que eu não te esqueci Que apesar de tudo Eu ainda sou Seu apaixonado Eu só queria ouvir Eu só queria ouvir Ela também me dizendo Que não me esqueceu E que o desejo seu É estar a meu lado Eu só queria dizer Que eu não te esquecer Que eu não te esquecer Que apesar de tudo Eu ainda sou Seu apaixonado Eu só queria ouvir Ela também me dizendo Que não me esqueceu E que o desejo seu É estar a meu lado Que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o desejo seu É estar a meu lado Você tá indo embora Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Mas quando o amor acaba Não há o que fazer É um corte tão profundo Que nada vai curar Não há nenhuma lei no mundo Pra te fazer me amar Sem amor não vejo solução Prefiro a solidão Prefiro a solidão Você tá indo embora Eu sei que vou sofrer Mas quando o amor acaba Mas quando o amor acaba Não há o que fazer É um corte tão profundo Que nada vai curar Não há nenhuma lei no mundo Não há nenhuma lei no mundo Pra te fazer me amar Teu amor já desapareceu O tolo aqui sou eu O tolo aqui sou eu O tolo aqui sou eu Sem amor não vejo solução Prefiro a solidão Prefiro a solidão Prefiro a solidão Prefiro a solidão Teu amor já desapareceu O tolo aqui sou eu O tolo aqui sou eu O tolo aqui sou eu Deixa eu enxugar seu rosto Não quero te ver chorar Sem o teu amor é fogo Mas se decidiu então vá Você era minha fonte De toda minha alegria O meu mundo encantava O meu coração sorria Hoje eu não sou mais o mesmo Tudo se modificou Estou num beco sem saída O meu mundo acabou Vai, vai, não chore à toa E finge que tem dó Pois o amor é um jogo E temos que jogar Vai, vai, não chore à toa E finge que tem dó Pois o amor é um jogo E temos que jogar Você era minha fonte De toda minha alegria O meu mundo encantava O meu coração sorria O meu coração sorria O meu coração sorria Hoje eu não sou mais o mesmo Tudo se modificou Estou num beco sem saída O meu coração sorria 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 E finge que tem dó Pois o amor é um jogo E temos que jogar E finge que tem dó Pois o amor é um jogo E temos que jogar E finge que tem dó E finge que tem dó E finge que tem dó Tira, tira, tira E finge que tem dó Euralmente até drin